28 450, Leandro Sena, é esse que eu quero 28 450, Leandro Sena, deputado estadual É juventude, é competência Leandro Sena tem muita experiência Trabalha sério, por todos nós É mais ação pro estado de Goiás 28 450, Leandro Sena, é esse que eu quero 28 450, Leandro Sena, deputado estadual Leandro Sena, é mais ação Leandro Sena, é igualdade social Então tá certo, tá combinado Leandro Sena, deputado estadual 28 450, Leandro Sena, é esse que eu quero 28 450, Leandro Sena, deputado estadual 28 450, Leandro Sena, é esse que eu quero 28 450, Leandro Sena, deputado estadual 28 450 Zéu!